Ficou uma preocupação porque o Wilson fez um sinal aqui que não tinha mais condições o Bruno. O Pablo tá no aquecimento, mas parece que o Bruno volta assim, tá sendo atendido. Tem que confiar muito no chute. De repente, pro jogador canhoto. Jogou lá dentro. Bateu na trave. No rebote Fernandes. Continho tenta. A zaga do Corinthians tira. E não é que ele meteu a bola lá pra dentro da pequena área. Ele chutou no gol, ele cruzou esperando um desvio, né? Vem de novo o time do Figueirense. Tenta o Fernandes. Juninho. Outra vez Fernandes. Faz o cruzamento. O Juiz vai marcar a falta do Roger, o zagueiro que tava no ataque. Em cima do Paulo André, o zagueiro. Olha a bola dele, ó. Chutou no gol, cara. Eu fiquei com a sensação de que ele bateu no gol. Ele tentou a primeira trave ali. Sem barreira praticamente, né? Só um jogador. Ah, quase deu pro Figueirense. Quando vê que o Leandro Castão vai ter que sair pra ser atendido, deve tá sangrando. Participa com a gente aqui o Murilo de Jaboticabau, no interior de São Paulo. Com esse elenco, o Corinthians tem chance de brigar pelo título da Libertadores. Já está classificado, independentemente do resultado do campeonato. É elenco pra título de Libertadores? Não. Pra título brasileiro, como um campeão difícil, jogando até a última rodada. Não tem nenhum jogador, fora o Adriano, na minha opinião, que possa desequilibrar a partida a favor do Corinthians. É o time mais ligado ao conjunto. Alex na bola, agito dentro da área. Pra lá ela foi, o desvinho de cabeça do Danilo. Só o tiro direto. Aí você tem no detalhe como tá o curativo. É uma gase, né? Que ele faz pra proteger. Mas o curativo não caiu. Mais uma vez, a bola chegar na área. O Edson tirou. Voltou o rebote. Paulinho bateu pro gol. Bateu por cima. Aqui o Paulinho chutou com perigo. Juninho leva o Figueirense. Wellington Ney. O Júlio César pede. Ele bateu pro gol. E ela passa com perigo à esquerda. Deve o esforçador do Figueirense gritando o gol porque ela arrastou a rede. Passou pelo Júlio César que caiu pro lance. E com perigo ela vai embora. Se agora há pouco cantou a torcida do Corinthians. Agora é a do Figueirense que sobe. E o Corinthians vai pro ataque com o Alex. E encobre o espaço. Mais um drible. Levou pro perigo. Com o Zalento. Olha só se derrubando o Edson. Gol! E Edson do Corinthians. Numa jogada extraordinária do Alex. Ele foi pra cima do Igor. Ele tirou o Bruno. Ele bota a bola na cabeça do Lee Edson. E testa sozinho pro fundo do gol. Lee Edson, camisa 9. O artilheiro brilha. O cara bem colocado na área parece. Faz mais um. Abre o placar. Chega a 11 gols. 12 gols do campeonato brasileiro. O time do Figueirense. O Atlético jogou. O Atlético. Bate a bola fechada. Vai com a soca do Wellington. Se jogou no meio do caminho o Jorge Henrique. Jorge Henrique agora. Engarda o que a torcida tá gritando no campo que o torcedor do Corinthians tá ligado. Vai pra cima e vai no coração. Jorge Henrique é o Alex. O Alex partiu o Alex. Um da bomba. E ela foi pra fora. Torcedor ligado no futebol da Globo que navega pela internet. Participa com a gente depois desse chute forte do Alex. Que não está sendo decidido. Aloysio faz o cruzamento. Agora perigosa. Passa pelo Wellington. Teve a chance o Figueirense de empatar o jogo no grande drible de Aloysio. Passa pelo Wellington.